Dura, duríssima, 0 a 0, 35 minutos do primeiro tempo no Pacaemu. E sobrou, hein? Fabiano evitou a saída do Inter, chegando pra livre, o gol, afunda, afunda, GOOOOOOOL do Inter, Christian, número 9! Aquela jogada mortal, lá pela direita do Fabiano, quando ficou o Silvinho, o meio da pequena área, ficou sem marcação, veja o Gilmar chegando tarde, aí o Christian já havia partido o Ronaldo aos 35 minutos, fazendo 1 a 0 pro time colorado, Christian, número 9! Essa aí, passou, Fernando Fernandes. E o Christian marca o seu sétimo gol na temporada, ele que tem 22 anos, jogou no futebol português, retornou agora para o Inter, sozinho não teve trabalho, foi tocar pro furo da rede. Com o som que o Gilmar vinha exercendo, depois eu termino, olha aí, mano. Escanteio batido, ficou livre! GOOOOOOOL do Inter! O cruzamento do escanteio, a bola passou pifocando por meio de todo mundo! E ali na marca penal, uma vez mais, o artilheiro colorado, Christian, número 9! Aos 15 minutos do segundo tempo, faz o segundo gol gaúcho aqui no Pacaembu! Internacional 2, Corinthians 0, Christian de novo! Essa aí, passou, Fernando! No lugar certo, na hora certa, batida forte, mais uma vez, aproveitou a oportunidade Christian, Ronaldo foi nela, não chegou a tempo, Christian marca o seu oitavo gol da temporada. ...do Diniz lutando. Ganhou o Fernando. Tá aí o artilheiro gaúcho, Christian! ...debora o time colorado. Sotili, abriu-se a zaga, o cruzamento ficou livre, afunda, afunda! GOOOOOOOL do Inter! Christian de novo, número 9! Aos 18 minutos do segundo tempo, a levada do Sandro Sotili pela esquerda, o cruzamento atravessado na cara do gol e como no primeiro gol, Christian estava sozinho na pequena área para matar o goleiro Ronaldo, e fazer o terceiro colorado no Pacaembu. Christian 1, Christian 2, Christian 3 para o Internacional, 0 para o Corinthians no Pacaembu. Essa aí, passou, Fernando! Até sobrar um rebote para Agnaldo. 3 a 1. ... ... ...